Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. O melhor fevereiro em três anos. Esse foi o resultado da arrecadação federal do mês passado, divulgada pela Receita Federal. O crescimento da arrecadação, impostos e contribuições mostra a aceleração da atividade econômica. A arrecadação federal em fevereiro teve seu melhor resultado em três anos. E no mês anterior, o resultado também tinha sido positivo. Impostos, contribuições e outras receitas federais somaram mais de R$ 105 bilhões em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2017. Alta de 10,67%, já descontada a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Somado os valores dos dois primeiros meses deste ano, o governo arrecadou mais de R$ 260 bilhões, o melhor resultado para o período desde 2014. Segundo a Receita Federal, os efeitos da retomada da atividade econômica e os pagamentos de refis, o programa de parcelamento de débitos tributários, ajudaram no bom desempenho na arrecadação. Esse é o melhor fevereiro dos últimos três anos, está em linha com a retomada da atividade econômica. Isso é importante porque nós estamos aí restabelecendo o patamar de arrecadação que tínhamos antes do período recessivo. Indicadores econômicos como produção industrial, as vendas de bens e serviços, o crescimento da massa salarial devido à retomada dos empregos e principalmente o valor em dólar das importações, influenciaram no resultado positivo. A indústria é a maior importadora. Então, sempre que nós temos um aumento do volume em dólar das importações, significa que a indústria está demandando mais, está importando mais. Quando a indústria está importando mais, significa que a atividade está sendo incentivada no setor industrial, a produção está sendo incentivada no setor industrial. Por quê? Porque lá na ponta do consumo tem um consumidor demandando bens que são produzidos. O mercado financeiro reduziu ainda mais a estimativa de inflação, agora para 13,57%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. Houve também uma elevação na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,89%. As projeções levam em consideração a taxa básica de juros, a Selic, em 6,5% ao ano. Mais empregos para o país. O presidente Michel Temer visitou a planta industrial da montadora de automóveis Fiat Chrysler, que fica em Goiânia, no estado de Pernambuco. Temer falou sobre a importância do setor automotivo na criação de novas vagas de trabalho e na retomada do crescimento da economia. São 1.500 novas vagas de emprego com a abertura do terceiro turno de produção na fábrica, que fica na cidade de Goiânia, região metropolitana do Recife. Agora, a capacidade de produção vai ser ampliada em mais de 70 mil veículos ao ano, chegando a 250 mil. Na cerimônia, o presidente Michel Temer fez um anúncio para trazer novos investimentos ao Nordeste. Em face de ter havido há tempos atrás um regime especial para o setor automotivo no Nordeste, eu quero anunciar solenemente que nós vamos providenciar a prorrogação por mais cinco anos do setor automotivo. O presidente Temer ressaltou a geração de novos empregos com a ampliação das atividades da fábrica e destacou que em fevereiro registrou a abertura de mais de 61 mil novos postos de trabalho no país, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta sexta-feira. Nós encontramos o país com 14 milhões de desempregados. Caiu, sensivelmente, porque depois de vencer aquela recessão que tantas vezes foi mencionada aqui, nós abrimos cerca de 1 milhão e 500 mil postos de trabalho. Para o ministro da Fazenda, a fábrica de Goiânia é um modelo de ponta para todo o mundo. Ele destacou o peso do setor automotivo para a retomada do crescimento econômico do país. O Brasil começa a crescer, o PIB brasileiro já está num ritmo de crescimento para este ano de 3% e a indústria automobilística mostra números de recuperação impressionantes. A recuperação de automóvel no ano, quase 22% de caminhões, 32%. E, entre o pior momento e hoje, a produção de automóveis no Brasil cresceu impressionantes, 40%. Isso significa que o Brasil, de novo, entrou na direção, agora sim, para valer, numa direção certa e os brasileiros podendo, agora, cada vez mais, a ter orgulho de serem brasileiros, de serem pernambucanos. Como você viu na reportagem, foram criadas, só com a ampliação do turno de trabalho, 1.500 novas vagas. Vamos ouvir agora o depoimento do Diego Forte. Ele é um dos jovens que conseguiu um emprego com a chegada da indústria automobilística na região de Goiana, em Pernambuco. Eu passei sete meses desempregado. Como eu falei, a procura pelo emprego é grande aqui na região, o desemprego é alto. Era uma realidade do estado de Pernambuco, principalmente do Nordeste. E chegou o polo automotivo para cá, foi o que mudou nossas vidas. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Universidades públicas e privadas do Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo estão facilitando o ingresso de refugiados. Para participar do processo seletivo, é obrigatório ter a condição de refugiado reconhecida pelo Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça e ter concluído o ensino médio. Além disso, é recomendado que o imigrante tenha domínio da língua portuguesa. Mais informações no site do Ministério da Justiça. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.